Emígna do Oriente O nosso tema de hoje é a revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer dizer para você que está aí nesse momento assistindo esse vídeo. Nada é por acaso, se você está vendo esse vídeo é porque tem uma mensagem para você aqui, ok? Traz a sua energia para cá, lembrando que é uma tiragem para várias pessoas, tá? Adapte a sua situação. Se a tiragem não combinar com você, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Esse mês todos os trabalhos estão em promoção, principalmente na área amorosa. Temos agora também numerologia, tá pessoal? Participe das nossas consultas e tenha promoção da palavra premiada. Durante o decorrer do vídeo, vou falar 3 palavras. Quem juntar essas 3 palavras e mandar para mim através do WhatsApp, vai ganhar 5 respostas. A primeira pessoa que fizer isso foi inscrita no canal e tiver deixado os seus comentários. Pessoal, tem uma amiga minha chamada Keisa, que tem um canal chamado Cantinho da Maria Mulando. Quem for lá, a pessoa que mais comentar e seguir o canal dela, eu vou contar os comentários, tá? Eu vou dar 5 respostas, tá bom? Vai lá, enche o canal de comentários, se inscreve no canal Cantinho da Maria Mulando. Aí vai falar, olha, o Igor mandou vir aqui e eu quero participar da promoção. Quem mais comentar e seguir o canal dela, eu vou dar 5 respostas também. Vamos iniciar a nossa tiragem, revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. Opção 1, a pedrinha roxa. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 3, a pedrinha verde. Opção 4, a pedrinha da cor preta. Faça a sua escolha. Mentaliza com calma, coloca a sua energia aqui e vamos dar início a nossa tiragem de hoje. Lembrando que todos os decks são preparados antes do vídeo ser gravado, tá, pessoal? Viva a Dona Maria Padilha, que a Dona Maria Padilha possa abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo. Salve, Dona Maria Padilha. Deixe nos comentários os seus pedidos para a Dona Maria Padilha. Coloque 7 pedidos, tá? E você verá o milagre acontecendo. Seja positivo, ative a positividade na sua vida. Canal Enigma do Oriente. Coloque nos comentários. Eu aceito o que o universo tem para me dar. Eu recebo o que o universo tem para me dar. E eu permito o que o universo tem para me dar. Gente, funciona muito. Já tive várias provas que funcionam muito isso. Salve, Dona Maria Padilha. Vamos ver agora. Olha que eu dei corte e sobrecorte, hein, pessoal? Opção número 1, recado da Dona Maria Padilha para a sua vida que está vendo esse vídeo agora. Canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva. Olha a promoção, hein? Primeira palavra premiada. Estrela, pessoal, já falei. Anote as três palavrinhas e você vai ganhar cinco respostas, hein? Vai lá no canal Cantinho da Maria Mulambo lá. Enche lá de comentário. Quem colocar mais comentários, eu vou dar cinco respostas também. Maria Padilha revela para você do número 1. Preste bem atenção. Dona Maria Padilha fala que na sua vida está prestes a chegar uma comunicação que vai trazer uma grande felicidade para você, tá? É uma coisa inesperada que vai acontecer através de uma comunicação que vai trazer para você uma oportunidade. E isso vai fazer você ficar muito feliz, tá, gente? É uma notícia que vocês vêm esperando há muito tempo. Essa notícia que vai chegar, para muitos, se trata de uma pessoa que se separou de você e essa pessoa hoje está arrependida ou arrependida, tá? Está com sentimento de culpa e essa pessoa vem te pedindo perdão, se desculpando através de uma mensagem. Essa pessoa vai querer te ver. Eu vejo que a dona Maria Padilha fala que essa pessoa, ela sabe que errou com você. E hoje ela está vibrando uma coragem para poder vir até você e realmente te pedir perdão, te pedir desculpa para tentar melhorar as coisas entre vocês. Essa pessoa está tomando essa decisão, já está com coragem para fazer isso. Ela vai te procurar, mas a Maria Padilha pede para você evitar discutir com essa pessoa. Se você quer essa pessoa, escute esse ser humano primeiro, para depois você tomar as suas decisões. Essa pessoa aqui, ela já planeja te procurar, tá, gente? Vai te procurar para poder revelar para você o que ela está sentindo, o que aconteceu. E vem, sim, se retratando e pedindo desculpa. Vejo que você pode ter sido traída ou traído por essa pessoa, mas o importante é que essa pessoa agora venha querendo corrigir isso, venha te pedindo perdão e é claro que a decisão é você que vai tomar. Dependendo da sua decisão, você vai ter alegria, você vai ter alegria de viver esse amor novamente ou alegria de ter recebido esse pedido de desculpa, não importa. Mas você vai sair por cima, que é uma coisa que muitos de vocês queriam, tá? Essa pessoa realmente gosta de você, errou sim, tá? E vem realmente se retratando em relação a você. A sua vida agora está entrando num período onde vai haver um destrago, tá? Então vejo você dominando a sua vida agora, você mais forte, mais equilibrado ou equilibrada, e isso trazendo pra você um poder, uma força superior, uma força que vem realmente fazendo você ser um ser humano diferenciado. Por isso que eu falo, você hoje, hoje é uma pessoa diferente, uma pessoa mais forte, ferida ou ferido, porém mais forte. Mas a espiritualidade está do seu lado, trazendo pra você a oportunidade de corrigir o problema que houve na sua vida. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo estão sofrendo de amor, como a Dona Maria Padilha fala. E agora você vai ter a oportunidade de dar início à sua vida amorosa de uma forma onde você vai ser a pessoa principal. Você vai ser o personagem número um. Aqui vem uma oportunidade de você viver um novo amor, ou uma nova história de amor, seja com quem você quer. Pessoas que escolheram esse último são pessoas que passaram por decepções fortes. Só que agora é o momento de você curar o seu coração pra você ter a prosperidade. Por quê? Para a espiritualidade trazer pra você o que você deseja no amor, você tem que tirar a mágoa, tirar aquela crença limitante que você tem dentro de você, tirar, curar o coração. Por quê? Porque se você ficar pensando no que houve, você realmente não vai conseguir prosseguir. Então, não tem como você viver uma nova história se você não apagar o que você passou. Pra você que quer apagar, quer esquecer o seu passado, você vai iniciar uma amizade, uma nova etapa que vai virar um brilho de amor na sua vida. Muitos de vocês já estão até iniciando. Aqui é um novo amor ou uma nova história de amor que você vai ver até mesmo com a pessoa que você não consegue esquecer. Mas essa pessoa vem com a energia de um novo amor. Por que o novo amor? Porque essa pessoa vem te pedindo perdão e querendo corrigir a vida dela. Pra quem não quer saber da pessoa do passado, ou a amizade que está se iniciando, ou um amigo, ou uma amiga que você já conhece, vai ser o seu novo amor. Vocês vão ter uma conversa franca que vai selar esse relacionamento. Então, o que acontece aqui? Uma pessoa que você pode estar conhecendo já gosta de você, ou uma pessoa que você já conhece já gosta de você, ou essa pessoa do passado ainda gosta de você, tem amor por você, e após uma conversa você vai dar início a essa relação. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer. Sensacional, né? Deixa eu beber minha água aqui. Outra coisa que a Dona Maria Padilha manda dizer é o seguinte. Aqui já é pra quem está numa relação, tá pessoal? Você está numa relação aonde você vai passar agora, por um momento de amadurecimento, um momento onde vai ter mais desejo. Seu parceiro ou sua parceira deseja fazer coisas diferentes, tá? Então aqui fala pra você realmente, abrindo pouca a mente, pra você evitar conflito, pra você conversar, conversa, corta as coisas em prato limpa, pra você ter um relacionamento de confiança de ela. Não esconda nada da pessoa que você gosta, não aceite nada que você não goste, converse pra você sempre ter a pessoa na sua mão, pra vocês poderem sempre ter aquela verdade no relacionamento. Essa pessoa não te trai pra quem está junto. Vem um momento melhor na vida de vocês aí, aonde vocês vão ter mais desejos, aonde vocês vão entrar numa paz, né, gente? Vocês vão parar um pouco com esses conflitos que vocês estão tendo. Pessoas aqui podem ter sido traídas? Pessoas que estão junto podem? Aqui fala, se você foi traída com a pessoa que você está no relacionamento, ou você perdoa ou você termina. Entendeu? Não dá pra você fingir que nada está acontecendo, você tem que chamar pra conversar, pra poder seguir, tá? Ou outra situação também aqui, porque é uma tiragem pra várias pessoas, você desconfia pra ser traída ou traído e fica com isso martelando na sua cabeça e com isso o seu relacionamento fica frio. O que é que pede aqui? Se se impondere, coloque no seu relacionamento verdade. Se você está com dúvida, pergunte. Não fica sofrendo calado. Com isso você vai ter um equilíbrio, calado ou calado, tá, gente? Você sendo honesta com o seu parceiro, você vai iniciar uma etapa na sua vida onde o amor vai prevalecer. Por quê? Relacionamento tem que ter amizade também, tem que ter verdade. Se você está com dúvida, você conversa e pergunta, porque a dúvida pode acabar com o relacionamento. E muitos de vocês não estão sendo traídos ou traídas, tá, gente? Presta atenção, se o relacionamento desperta e impede muita gente, não invista e se o relacionamento acabar por uma bobeira. Isso é para quem está junto, tá, pessoal? O recado da Dona Maria Padilha para você que está vendo esse vídeo aí. Canal Enigma do Oriente. Forte essa tiragem, né, pessoal? Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção aonde eu, Igor Silva, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom? Quero lembrar vocês também que esse mês todos os trabalhos estão em promoção, principalmente os da área amorosa, tá, pessoal? E agora temos numerologia também. Faça o seu mapa, vale muito a pena. A numerologia, gente, ela te dá caminhos, entendeu? Para você prosperar tanto no amor como na saúde, como na vida financeira, vale muito a pena, tá? Bom, palavra premiada eu já falei a primeira, daqui a pouco eu vou falar as outras duas. Para você que está nesse vídeo, tem uma outra promoção que eu estou fazendo para ajudar um canal de uma amiga, que é a Keisa Renata. Vai lá no canal dela, Cantinho da Maria Mulambo, encha de comentários lá, fala que o Igor mandou você ir lá. A pessoa que mais colocar comentários no canal dela, eu vou contar, tá? E vou dar cinco respostas. Tem que comentar e tem também que está escrito no canal, tá, gente? Cantinho da Maria Mulambo, tá uma morena, você vai saber quem é. Canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Tem que botar na mensagem lá, eu quero participar da promoção do Igor. Vai lá, encha de comentário. Canal Enigma do Oriente, sempre tentando ajudar os outros. Por quê? Quando a gente ajuda, a gente recebe ajuda. É lei do universo. Coloque nos comentários o seu pedido para a Dona Maria Padilha. Coloque o que você deseja. Coloque assim nos comentários, pessoal, no nosso vídeo aqui. Eu aceito a ajuda do universo, eu recebo a ajuda do universo, e eu permito a ajuda do universo. Você vai ver a mudança da sua vida. Nunca coloque eu quero, porque você não pode mandar uma energia de dependência para o universo. Quem quer, nunca tem nada, gente. Bota na tua mente. Para o universo, você tem que vibrar que você já tem. canal Enigma do Oriente. Segundo montinho, vamos ver aqui. O que a Dona Maria Padilha quer dizer para a sua vida hoje? Canal Enigma do Oriente, revelação da Dona Maria Padilha no canal Enigma do Oriente para a sua vida. Bom, Dona Maria Padilha quer revelar para vocês o seguinte. Preste atenção, pessoal. A Dona Maria Padilha está perguntando para você o seguinte. Você vai ficar da forma que está? Você vai ficar triste? Você vai ficar deprimido ou deprimido, se lamentando? É isso que você quer para a sua vida? A Maria Padilha pergunta isso para você. Dona Maria Padilha pergunta para você. Você vai ficar se diminuindo? Até quando? Se você continuar assim, você não vai ter nada. É hora de você acordar. A Maria Padilha fala. Ou você acorda para você ter tudo aquilo que você quer, ou você continua sentindo pena de você mesmo para ver se você vai chegar em algum lugar. Pessoas que escolheram esse montinho número 2 aqui são pessoas poderosas, são pessoas radiantes, são pessoas que têm o dom, sim, atrativo, tanto para o amor, tanto para a vida financeira, só que são pessoas que estão se diminuindo, tá, gente? E a Maria Padilha está falando para você. Se você continuar triste, continuar nessa situação, achando que não tem saída, achando que é a pior pessoa do mundo, implorando o amor, implorando tantas coisas para os outros, você não vai ter nada. Maria Padilha manda você fazer isso aqui, ó. Parar de se parar de se diminuir. se você parar de se diminuir, Dona Maria Padilha fala que você, através da espiritualidade, vai conseguir ter inícios na sua vida. O que quer dizer inícios? inícios de amor, inícios de prosperidade, inícios de felicidade. A escolha é sua, está tudo na sua mão. Você tem o poder, você tem o lado espiritual querendo te ajudar, mas para que o lado espiritual te ajude, você tem que se ajudar, tirando as suas crenças ilimitantes, tirando a sua falta de fé, tirando a sua falta de atitude. Tem gente aqui que está isolada, está desesperada ou desesperada, não faz nada, não come, não bebe, não se cuida, não dá uma volta, não sai de casa. Como é que você quer mudar a sua vida? Como é que você vai mudar a sua vida se você não faz nada para melhorar a sua vida? O espiritual está aqui, do seu lado, querendo te dar inícios, querendo te dar oportunidades financeiras, oportunidades no amor, mas você está lá parado, parado, preferindo sofrer, preferindo ficar fazendo papel de vítima. Se planeje, tenha fé, acredite, olhe para você no espelho, olha para você no espelho e fala eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero, eu posso, eu consigo e você vai ver. Se planeje, tenha fé, acredite em você. Você não é tão pequeno, você não é pobre ou coitado como você acha. Fazendo isso, você vai ter amor nos seus caminhos, prosperidade, parcerias, notícias boas, estabilidade, você vai ter caminhos. Maria Padilha aqui está te dando um puxão de orelha para você acordar, para você poder viver. Chegou o momento de você dar a volta por cima. Ela fala, você não perde a esperança, trabalhe duro, se dedica, elimine as dúvidas que tem na sua mente. Faça isso e se você não tiver resultado, eu mudo de nome. Maria Padilha pede para você acordar. O espiritual está com você. acorda, se planeje, eu quero, eu posso, eu consigo, entendeu? Você pode tudo. Eu posso, eu consigo, eu venço, fale o que você quiser para o universo, mas joga afirmações positivas. é o que a dona Maria Padilha manda te dizer. Pessoas do número 2 estão se diminuindo sem necessidade. Você nasceu para brilhar, você nasceu para conseguir tudo aquilo que é seu por direito. Você não veio nesse mundo a passeio. Para você ter o seu objetivo alcançado do número 2, só depende única e exclusivamente de você. O chamado está aí, é hora de você acordar, é hora de você sacudir a poeira e dar a volta por cima. Pare de se lamentar pelo que já foi, pelo que perdeu. Agradeça seu dia, agradeça a sua tarde, agradeça a sua noite, agradeça tudo aquilo que você tem. Pessoas desse monte número 2 que perderam alguém, perderam alguém da família, perderam algum amigo, alguém que faleceu, não fica chamando pela pessoa. Chegou o momento de você andar, deixar a pessoa descansar. E você seguir a sua vida. Pessoa desse montinho, que perderam alguém que ama, mas não morreu, mas terminou, segue a sua vida. Ninguém nasceu colado a ninguém. Tem sempre um coração vazio, espera de um amor, espera de alguém como você. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, coloque seus pedidos para a Dona Maria Padilha, e a Dona Maria Padilha vai abençoar você. Quem crê na Dona Maria Padilha, coloque nos comentários aí. Promoção de 5 perguntas, pessoal. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Promoção de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, agora temos mapa numerológico também, vale muito a pena você fazer o mapa, o mapa ajuda a abrir seus caminhos, o mapa te dá entendimento para você ver o que está errado na sua vida, o mapa faz você realmente evoluir também, tá pessoal? Bom, palavra premiada, vou falar mais duas palavras premiadas, a primeira pessoa que me mandar as três palavras premiadas, compartilhar o vídeo, está inscrito no canal, vai ganhar cinco respostas, tá bom pessoal? É, canal Enigma do Oriente. E para ajudar o canal de uma amiga, Cantinho da Maria Mulamba, é o nome do canal, as primeiras pessoas que foram lá encher o canal de comentário, quem mais colocar comentário e se inscrever no canal, vai ganhar cinco respostas, basta fazer isso, você vai lá, se inscreve e enche o comentário de canal, dizendo, estou participando da promoção do Igor, eu vou lá, vou contar, quem mais colocar comentário, vai ganhar, tá bom? Vamos na opção dois, a Pedrinha Verde, revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida, você está no canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva e agradeço por você estar aqui comigo nesse dia de hoje tão maravilhoso, traz essa energia para cá, viva a Dona Maria Padilha, que a Dona Maria Padilha abençoe seus caminhos hoje, amanhã e sempre, lembrando que todos os decks são preparados antes de começar a tiragem, por isso que eu não fico aqui horas embaralhando, aqui é muito objetivo, vocês notaram que o canal Enigma é super objetivo? É papo 1? Viemos para fazer uma coisa diferente, não desmerecendo ninguém, tem muitos canais bons, maravilhosos aí, tem pessoas maravilhosas fazendo tiragens aí e eu gosto de todo mundo, todo mundo, quanto mais gente fazendo bem, melhor ainda, né pessoal? Bom, revelações da Dona Maria Padilha para você, que está vendo esse vídeo aqui, opção número 3, vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer revelar para você? Para você que escolheu a opção número 3, Dona Maria Padilha falsa, e doutes, você hoje, hoje, você pode se arrepender por alguma coisa que você deixou de fazer, mas Dona Maria Padilha fala para você acalmar seu coração que vai trazer essa oportunidade novamente para você, Dona Maria Padilha fala que está do seu lado e não vai nunca te desamparar, não precisa ficar triste, você realmente vai conseguir, vai ter de novo essa oportunidade, por isso que a Dona Maria Padilha está trazendo uma clareza para você, Dona Maria Padilha fala que tirou da sua vida quem não presta para trazer pessoas boas que vai equilibrar a sua vida novamente, muitos de vocês aqui que escolheram a opção 3, brigou com algum amigo, sumiu com as pessoas da sua vida, ou até mesmo saiu alguém do seu caminho amoroso, Maria Padilha que tirou mesmo porque essa pessoa não merece você, e ela está trazendo para você agora um relacionamento onde você vai ser amada ou amada de uma forma verdadeira, porque você merece uma pessoa leal, uma pessoa fiel a você, e a Maria Padilha fala que vem aí um possível casamento na sua vida, uma pessoa com sentimento poderoso que vai te valorizar como você nunca foi valorizada ou valorizada, vem uma pessoa que vai realmente demonstrar para você o que é amor, e isso vai acontecer muito rápido na sua vida, tá gente? dentro de aproximadamente no máximo três semanas você vai estar vivenciando um relacionamento ou o início de um relacionamento muito rápido aí, tá? Vai ser uma evolução muito positiva na sua vida que você vai lembrar de mim nesse vídeo. Maria Padilha está com você, te protegendo e trazendo para você uma grande surpresa que você vai agradecer muito de ter terminado com alguém para poder ficar com essa pessoa, de ter terminado ou da pessoa de determinado com você, não importa, quem perdeu foi a pessoa e os seus amigos, as pessoas que rodeavam você que se afastaram, não fica triste, agradeça, porque o seu ser é um ser mais evoluído, você é mais evoluído e evoluído, por isso que você está em outro protamado, então o que acontece? A espiritualidade está tirando quem não presta do seu caminho e está trazendo coisa nova, muitos de vocês vão até mudar de cidade ou de casa, tá? Você está entrando no período de mudanças aí e mudanças favoráveis, são mudanças que vão fazer para você, vão trazer uma movimentação, tá? Que isso vai trazer possibilidade de você reconstruir muita coisa boa, na verdade, pessoas que escolheram esse motivo são pessoas que estão com projetos de mudanças de casa ou mudanças de emprego ou mudanças até de amor, como é o caso, né? E não vai ter um obstáculo que te supere, porque eu vejo você realmente conseguindo tudo que está no seu limite, ou seja, tudo que você deseja você vai conseguir, por quê? O lado espiritual está muito forte ao seu lado, mas eu te falo, aqui só pede para você tomar um pouco de esfriar um pouco a cabeça, por que esfriar a cabeça? Você é uma pessoa que tem muita força espiritual, mas você é muito amorosa, você é muito amorosa ou amoroso, para o pessoal, adapte a situação, você é uma pessoa que faz tudo com muito excesso, aqui só pede para você tomar cuidado com isso, evitar confusão e você vai ver como é que você vai prosperar, e aqui ainda vem alguém do passado depois atrás de você, tá? Porque à medida que você vai ficando bem, você sempre vai conseguir atrair as pessoas de volta, porque você é a luz, né? Vem uma pessoa te procurando com ciúmes, querendo ter uma conversa com você, para tentar se acertar com você, porém, eu vejo aqui que você vai estar com uma outra pessoa, uma pessoa nova nos seus caminhos aí, te valorizando muito, depois que você estiver com o novo, a pessoa do passado vem tentando atrapalhar seus caminhos, e vou repetir, tem gente aqui que vai mudar de cidade, de estado, ou até mesmo de casa, ou mudança de trabalho, uma mudança muito benéfica para você, tá? Os seus sonhos, os seus desejos só estão se iniciando, com muita rapidez, a sua vida vai dar um reviravolta que você nem imagina, canal Enigma do Oriente, nuvens, a segunda palavra premiada, pessoal, esse foi o recado da Dona Maria Padilha para a opção número 3, se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo que é muito importante, coloque nos comentários para a Dona Maria Padilha o que você quer, coloque sete pedidos com muita fé, desejando mesmo o que você quer que a Dona Maria Padilha vai te surpreender, ela pode fazer isso por você, se não combinam que você participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico, nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezenove horas de segunda a sábado, a resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo, e esse mês todos os trabalhos espirituais também estão em promoção, tá bom? E também agora temos numerologia, faça o seu mapa, vale muito a pena, você vai te surpreender, tá bom? Olha, palavra premiada eu já falei, e quem for lá no canal cantinho da Maria Mulambo encher de comentários, se inscrever no canal, a pessoa que mais fizer isso vai ganhar cinco respostas, eu vou lá contar, tá? E vou divulgar o nome da ganhadora ou do ganhador aqui, tá bom? Cantinho da Maria Mulambo, o canal da minha amiga Queiza, viva a dona Maria Padilha, revelação para vocês do número quatro, revelações da dona Maria Padilha, traz essa energia pra cá, mentaliza, e vamos ver, qual o recado que a dona Maria Padilha quer te dar hoje? Canal Enigma do Oriente, fazendo sucesso aqui no YouTube, né pessoal? E eu agradeço a vocês, como sempre, né? Lembrando que todos os decks são preparados antes da nossa tiragem, quero mandar alô o pessoal de Portugal, o pessoal da Suíça, Suécia, Hong Kong, Japão, China, Alemanha, Estados Unidos, o pessoal da França participando, o pessoal do Canadá participando também, o pessoal da Holanda, Japão, muita gente participando, gratidão total a vocês, e todo mundo do meu Brasil, esse país maravilhoso que eu tanto amo, recado da dona Maria Padilha pra você, Austrália também tá participando, gratidão, pessoal da Austrália, o que que a dona Maria Padilha traz pra você no dia de hoje? Qual é a relação pra você do número 4? Bom, a dona Maria Padilha fala que você vai ter aí, ó, um desejo realizado, uma pessoa que você quer, pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, vai te convidar pra sair, essa pessoa vai vir com leveza, vai vir trazendo pra você alegria, essa pessoa vai te convidar pra sair, porque tem desejo por você, vai chegar aquela mensagem onde a pessoa vai aproveitar a oportunidade e vai te fazer um convite, aí que fala que esse convite vai te fazer bem, tá? mas a pessoa não quer só fazer amor com você, essa pessoa também ela quer um relacionamento sério e tem chance pra vocês terem um relacionamento sério, tá? Essa pessoa vem com possibilidade de trazer pra você algo novo na sua vida, fala pra você, Maria Padilha fala que vai te fazer um bem danado, uma outra situação que sai aqui, você tendo a oportunidade de abertura de caminhos, tá? No seu lado financeiro, oportunidade que você está planejando no lado financeiro que vai te trazer uma riqueza também, gente, vai te trazer uma melhora financeira, você vai receber um convite de um trabalho ou você vai ser chamada para um novo trabalho, chamada ou chamado, né? Ou você vai refazer uma sociedade, não importa, aqui vai ter sucesso no que você vai fazer aí na área financeira também. Fala pra você, gente, vem um momento favorável pra você, vem um momento onde a partir de agora as negatividades estão ficando pra trás, aqui só pede pra você ser positivo ou positiva, eu quero, eu posso, eu consigo, bota isso na sua mente, eu quero, eu posso, eu consigo, você vai ter prosperidade amorosa financeira, seu caminho está totalmente aberto, aqui só fala pra você tomar cuidado com o lado negativo pra não tirar tudo aquilo que é seu por direito, tá? A espiritualidade fala, Dona Maria Padilha manda te dizer que você vai viver uma grande paixão e essa paixão vai tirar todo o sofrimento que você já passou, ou seja, vem possibilidade de felicidade total pra você a que pede pra você se libertar de novo da negatividade, se liberte, viva o agora e você vai ser surpreendido ou surpreendida, aqui a espiritualidade manda te dizer que vem sim um novo amor, pode ser essa pessoa um novo amor pra sua vida, que vai trazer sucesso, vai trazer uma energia, vai trazer felicidade, você vai viver a melhor época da sua vida agora, então, portanto, entenda de uma vez por todas, tire a negatividade dos seus caminhos, pare de pensar numa situação que saiu dos seus caminhos, pare de pensar no seu passado, seja ele na área financeira, na área amorosa, perdeu, perdeu, foi embora, foi embora, não importa, a espiritualidade manda você tirar a negatividade e você vai viver prosperidade amorosa, prosperidade na área financeira e prosperidade total, total na área espiritual, Maria Padilha fala pra você, pedrinha dourada, prosperidade, estabilidade, vem tudo isso nos seus caminhos, o que é seu ninguém tira e a espiritualidade está com você, gostou? Palavra premiada, eu vou falar agora liberdade, são três palavras que eu falei, quem comentar no meu WhatsApp, quem mandar no meu WhatsApp as três palavras vai ganhar as cinco respostas, a primeira pessoa, quem for lá no canal, Cantinho da Maria Mulambo, encher de comentários, se inscrever no canal, vai ganhar as cinco respostas, deixe o seu nome pra Dona Maria Padilha, deixe o nome da pessoa que você ama, coloque os seus pedidos e você vai ver o milagre acontecendo, preste bem atenção, só depende de você, da grande virada da sua vida, tá bom? Emígna do Oriente, Tchau.